Olá, meus queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a palavra num local abençoado, na Casa de Deus, onde que eu trago a palavra, o louvor. Eu falo com os amigos meus que eu comparo a igreja como um posto de gasolina, porque não adianta nada você ter um carro bonitão, um carro zero aí, e não ter gasolina para andar, não ter combustível para andar. E a igreja, eu entendo que ela é representada como um posto de gasolina, porque para nos encher da graça de Deus, para que possamos andar lá fora tranquilamente, enfrentar o mundo lá, encarar o mundo, viver o Evangelho lá para fora. Por isso que nós devemos congregar em uma igreja, fixar em uma igreja. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra para vocês, em Lucas 9, versículo 62, diz assim, E Jesus lhe disse, Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, meus queridos e queridas, às vezes nós estamos buscando profundamente a Deus, estamos nos entregando a Deus, mas ainda fica um pouco ainda do passado em nossas vidas, ainda fica aqueles fragmentos, ainda que prejudiquem o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento, a vida com Cristo, o seu crescimento. Essas coisas acabam atrapalhando porque você acaba olhando para trás. como Jesus disse, aquilo que olha para trás não é apto para o meu reino. Ou seja, esquece as coisas velhas, esquece as coisas que não edificarão a sua vida. Na medida, na vez que você aceitou Jesus como um único e suficiente Salvador na tua vida, você tornou nova criatura. Também temos aqui, para confirmar o que eu estou falando, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala assim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meus queridos e queridas, esquece as coisas velhas, já passaram, busque direcionar no caminho. Eu falo com vocês, esquece de olhar o horizonte, às vezes o horizonte é lindo, não é? Você vai em um local aonde, alto, onde você pode ver a cidade toda, e você consegue ver aquele horizonte, maravilhoso. É bonito, sim. É bonito. Mas por que você está vendo de longe? Quando você aproxima, não é a mesma coisa. Começa a focar no vertical, olha para o centro, para cima, foca em Jesus Cristo, na tua vida. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que Deus, tremendamente, possa estar sobre a sua vida, cada vez mais. Não deixe de buscar Ele, mesmo diante das dificuldades, das lutas. Foca em Deus, foca em Jesus Cristo, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus abençoe vocês, um grande abraço, e até a próxima. Falou, galera. Fui. Quando eu parti, partiu sem mim meu coração Meus pés tremeram ao pisar em outro chão E aí